Olá, eu sou a professora Railda de Matemática. Antes de darmos início à aula de hoje, eu vou passar alguns recados super importantes para você. Você que acessa o Google Classroom, vai no link em número 1, atividade obrigatória. Você faz a atividade, clica em enviar, assim a sua presença estará garantida. Você que está nos acompanhando aqui pela televisão, pelo YouTube, você precisa ver os dias que a sua escola está aberta, distribuindo o material impresso. Você vai lá, retira esses materiais, resolve em casa, devolve na escola e o seu professor vai fazer a correção e vai te atribuir nota e presença, tá bom? E agora também não esqueça de acessar os MITs que os professores estão fazendo, né? Todas as disciplinas nós temos um MIT, assim é um contato, mais um tipo de contato que você tem com o teu professor, tá bom, gente? Então, vamos começar a aula de hoje? Então, lembrando que na aula anterior nós vimos sobre polígonos semelhantes, a primeira parte, certo? E hoje nós vamos dar continuidade com polígonos semelhantes e com muitos exercícios, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, lembrando, né? O que são os polígonos, né? Que são aquelas figuras geométricas planas que eu tenho desde um triângulo, um pentágono, um quadrado, um retângulo e, enfim, todas as figuras planas, né? Várias figuras planas que são polígonos, tá? Então, vamos lá. Vamos já começar hoje com um exemplo, tá? Então, um lado de um triângulo mede 45. Então, observe aqui que nós temos dois triângulos. Então, um lado, né, que são semelhantes. Então, o lado mede 45 num triângulo semelhante. O lado correspondente mede 30, tá? Então, sempre visualmente é bom a gente ter o desenho, porque a gente já vê essa diferença. Então, nós temos um triângulo com 45 de lado e outro de 30. Se o perímetro do primeiro é de 120 metros, ele quer saber quanto será o do segundo. Então, lembrando que o que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Neste exercício, ele me deu o lado e o perímetro, tá? Então, ele me deu três informações e eu preciso calcular o perímetro do segundo triângulo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como é que eu resolvo esse exercício? Veja lá, o que eu vou fazer em relação à semelhança, né? Então, eu tenho 30, 30 não, né? 45 para 30, 120 para P. Lembrando, né, que o P é o perímetro que ele está me perguntando do segundo triângulo, certo? Aí, basta eu fazer aquela nossa e velha resolução de extremos pelos meios, eu vou ter 45P igual a 30 vezes 120. Aí, fica tranquilo, porque 30 vezes 120 eu tenho 3.600 sobre 45. Logo, o meu perímetro do segundo triângulo vai ser 80 metros. Então, você veja aqui, ele me deu dois triângulos com informações em relação a um e pedindo em relação ao outro. Um pouquinho diferente, não a lado, mas a perímetro. Assim, a gente já fez uma pequena revisão sobre perímetro, tá certo, gente? Então, vamos lá. Agora, vai ser com você, tá? Determina a medida X do polígono abaixo, sabendo que os polígonos da imagem são semelhantes. Então, você vai olhar, né, para os dois polígonos e vai ver que ele tem uma semelhança. Qual é essa semelhança? Este lado do primeiro polígono vale 4, do polígono ao lado 2, 5, 2,5. Aí, eu tenho o X, que é o que ele está me pedindo, e o outro 1,5. Então, se veja que eles são semelhantes, né, tanto na parte dos ângulos, quanto na parte dos lados. Aqui, eu tenho uma proporção, né, uma razão de proporção 2, tá? Então, eu vou te dar um tempo para que você, né, faça esse cálculo, e daí nós já retornamos com a solução. Você só vai ali, realmente, colocar o certinho no seu caderno, porque você entendeu perfeitamente a matéria. Tá bom, gente? 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 E aí E aí E aí, gente, tranquilo? Vamos ver como é que ficou essa resolução? Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer, então, em relação à proporção? Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tenho, então, esses dois polígonos de razão de proporção 2, onde eu quero calcular o valor x. Então, qual é a proporção lá de que eu vou pegar? Então, x está para 1,5. Lembrando que eu tenho essa medida de base, que é o que ele está me pedindo, e do outro polígono 1,5. Aí eu peguei um dos lados que vale 4 e outro que vale 2. Aí, chegando nessa parte, basta eu fazer o cálculo ali, que é super simples, que nós já estamos muito bem acostumados a fazer. E eu vou ter quanto? Então, eu vou ter 2x igual a 1,5 vezes 4. Então, aqui tem uma continha, né, como eu falei no início da aula, a gente é bom, ou nas aulas anteriores, é bom sempre fazer a conta ali do lado no caderno, ainda mais conta com vírgula. 1,5 vezes 4, eu tenho 6. Logo, eu tenho que 6 dividindo por 2 é 3. Professor, eu poderia ter feito este cálculo mentalmente? Acredito que sim, né, gente? Porque olha lá, olha a minha figura. Qual é a razão de proporção? É de 2, certo? Porque esse lado vale 4, aqui vale 2. Então, a minha razão de proporção vale 2. Se eu já sei que o meu polígono menor, ele tem 1,5, olha lá quanto é que eu achei 3, porque a razão de proporção dele é 2. Então, bastava também, né, quando você tiver um pouquinho mais de habilidade, você já pode fazer o cálculo direto, que você já observou que essa razão de proporção, ela é 2. Então, ela vale para todos os lados. Então, se no meu polígono menor é 1,5 e essa razão é 2, basta eu fazer multiplicado por 2, ok? Então, daria o resultado 3 também. Mas aqui é bom porque a gente faz o quê? Nós praticamos o exercício, né? Assim, quanto mais a gente pratica, mais a gente memoriza, certo? Agora, nós vamos pegar um exemplo prático, um exercício prático que vai fazer você realmente pensar um pouquinho mais. Então, veja lá. A ilustração a seguir. Primeiro, eu vou ler o texto e depois eu vou te mostrar a ilustração, tá? Mas já vai imaginando como é que vai ser essa figura. A ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular, de largura e comprimento iguais a 1,5 e 2 metros. Então, você já vai lá imaginando um retângulo e colocando essas medidas. Respectivamente, então ela quer dizer que o quê? Que eu vou ter que ter 2 metros aqui e 1,5 aqui na minha lateral, tá? Um jogador deve lançar a bola branca do ponto B e acertar a preta no ponto P, sem acertar em nenhuma outra antes. Como a amarela está no ponto A, esse jogador lançará a bola branca até o ponto L, de modo que a mesma possa rebater e colidir com a preta. Então, assim, eu também não sei jogar sinuca, mas eu estou imaginando a situação, vou fazer, vou desenhar essa situação, essa figura, para que eu possa resolver, tá bom? Então, eu vou te dar um tempinho para você copiar essa parte do enunciado e daí nós já voltamos com a ilustração, também para você ter e a gente conseguir fazer a resolução do exercício. Então, eu vou te dar um tempinho para você. E aí, gente? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Antes de nós começarmos a resolver a questão, como é que ficaria a figura? Como é que fica esse desenho com todas aquelas informações que o texto me deu? Então, lembra que é uma mesa de sinuca retangular de 2 por 1,5. Então, olha aqui o que ele tem. Lembra que ele fala da bola, da projeção da bola? Então, eu tenho essa mesa de sinuca de 2 por 1,5. Então, você vai fazer este desenho aí no seu caderno e daí a gente volta com a resolução realmente de o que acontece aí com toda essa informação, com toda essa situação, tá bom? Então, um tempinho aí para você colocar super caprichado essa figura aí no seu caderno, esse retângulo, essa mesa de sinuca. Então, eu vou te dar um tempinho. 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 Então, gente. em centímetros vai ser de quanto, tá? Então, você vai dar um tempinho. Então, eu vou te dar um tempinho. Então, eu vou te dar um tempinho. Então, eu vou te dar um tempinho. que ele me informou lá no início, tá? Então, veja lá, eu tenho que, ele tem que jogar essa bola que não pegue na bola branca, tá? Então, o que aconteceu com essa jogada, ou com essa tacada? Como eu falei, a prof não joga sinuca, mas fica imaginando a situação. Então, ele formou o quê? Ele formou dois triângulos, certo? Porque eu já consigo visualizar aqui os ângulos, eu tenho esse lado de um metro e ele quer saber esse outro lado, certo? Então, se veja aqui, lembrando que, vamos voltar um pouquinho só à situação do enunciado. Então, ele deve lançar a bola branca do ponto B e acertar a preta no ponto P, sem acertar nenhuma outra antes. Como a amarela está no ponto A, então, olha aqui, a amarela, vamos mudar para a próxima, a amarela está no ponto A, então, o que acontece? Ele pegou aqui, ele está rebatendo nesse lado da mesa e vai até o ponto P. Então, com essa visão da mesa, eu consigo, como eu falei, ter uma semelhança de triângulo. Agora, para que eu resolva essa situação, basta eu fazer o quê? Fazer a parte de semelhança. Então, lembrando que eu tenho o meu PQ vai ser o que eu estou pedindo, o X. E lembre que essa medida total, ela vale 2 metros. Só que ela está aqui, onde a bola bateu para pegar a preta, em 1,2. Olha lá o que aconteceu. Eu fiquei com 0,8. Por quê? É essa a diferença de 2 metros de toda a mesa de sinuca e a diferença, então, 0,8. Somando 0,8 com mais 1,2, eu tenho os 2 metros, certo? E a outra proporção vai ser o 1, que ele também me deu, de acordo com o desenho, com o enunciado. E 1,2, a outra parte do triângulo. Aí, com essas proporções agora, eu consigo fazer a resolução. Lembrando que nós sempre fazemos extremos pelos meios. Eu tenho o quanto? 1,2 vezes X igual a 1 vezes 0,8, certo? Então, assim, coloca aí do ladinho no seu caderno essas multiplicações, tá? Então, eu vou ter 0,8 dividido por 1,2. Eu sei que você está em casa aí, né, estudando, mas, se puder, né, evite a calculadora e faça esse cálculo aí do ladinho no seu caderno. Então, eu tenho o quê? Uma divisão com números decimais, certo? Então, 0,8 dividido por 1,2, eu vou ter o quê? Uma dízima periódica, viu? Então, eu tenho que deu 0,6666, né, até o infinito quase. O que que eu faço? Eu sei que 0,6 eu posso aproximar, né? Então, como o meu número é 6, o mais próximo, como ele passou de 5, eu vou para o próximo. Então, fica 0,67 metros. Ou eu também posso dizer que aquele pedaço, aquele lado do PQ, que é o que ele está me pedindo, esse lado da mesa, desse nuca, vale 67 centímetros. Aqui, então, a gente acabou fazendo várias coisas juntos. Fizemos divisão com números decimais, verificamos que caímos numa dízima periódica, que eu posso aproximar o número, e ainda fizemos a conversão de metros para centímetros. Você lembra como faz isso? Se eu tenho 0,67 e agora eu tenho 67 centímetros. Basta eu multiplicar por 100, tá bom, gente? Então, assim, é um exercício que te exige um pouquinho mais, mas que é super interessante de você praticar, tá bom? Então, a resposta final, né, daquele lado, lado PQ, seria, ou é, né, 67 centímetros. Posso deixar tanto em metros quanto em centímetros. A resposta está super correta. Se fosse um exercício, de repente, com alternativas, aí a situação, o problema, iria dizer, eu quero a resposta em centímetros, ou em metros. Aí sim, você faria essa conversão. Porém, aqui é para a gente realmente relembrar e treinar um pouquinho mais, tá bom? Agora, eu vou deixar com você aí. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia. Então, ele não está dando ênfase na hora do dia, tá? O que que interessa aqui? Mede 15 metros, tá? Então, independente se for de manhã ou à tarde, essa sombra tem 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, há uma sombra de um poste de altura de 15 metros, que mede 3 metros. Então, ele quer saber a altura do prédio em metros. Então, analisa a situação. É interessante, então, você fazer a figura, tá? A figura geométrica, que são o quê? Dois triângulos, certo? Então, eu tenho o prédio e eu tenho o poste. E ele quer saber quanto é que vai ficar essa altura do prédio. Então, eu vou te dar um instantezinho aqui para você copiar o enunciado e depois nós já retornamos com a solução, tá? Então, tenta já colocar em figura a situação deste problema. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bem fácil, né, gente? Então, qual é a alternativa que você marcou? É a alternativa D, né? O que ele nos diz? Dois polígnos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes são semelhantes, tá? Então, temos mais um aí para deixar você super afiado nessa matéria. Marcos desenhou as seguintes figuras em uma malha quadriculada. Lembra? Assim, eu sei que vocês adoram fazer desenhos nessa malha, né? Então, o que você vai observar? A figura 1 e a figura 2, tá? Aí, o que você vai responder? A área da figura 1. Letra A. O dobro da área da figura 2. Letra B. O triplo da área da figura 2. Letra C. O quádruplo da área da figura 2. Ou letra D. A metade da área da figura 2. Então, eu vou deixar nessa aqui, ó, para que você, além de copiar aí rapidinho no seu caderno, fazer esse desenho, você também resolva e observe, né? Porque pela visualização, pela observação, você já consegue saber a resposta. E daí nós já voltamos. E aí, ó, eu vou deixar nessa aqui. E aí, ó, eu vou deixar essa aqui. E aí, ó, E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí